Professora Meire hoje fazendo esse trabalho importante juntamente com os demais funcionários aqui do Colégio José de Anchieta apresentando os trabalhos para os alunos, a comunidade é importante, né professor? Bom dia! Ah, com certeza! Isso visa o desenvolvimento do nosso trabalho, dos nossos alunos, né? A real participação dos nossos alunos e da nossa comunidade também, né? Porque eles foram atrás, pesquisaram a história, a biografia do município, né? Os pioneiros que aqui estão, não só aqueles que já foram realizados alguns anos atrás, mas outros também E aqui está a nossa história e nós estamos assim conversando agora com a professora Renata que ela pode também cumprimentar o nosso trabalho em relação a todas essas atividades, não só da história, mas enfim, de todas as disciplinas que estão aqui e a participação também de professores de todas as áreas da FAP, né? De Apicarana que está aqui contribuindo para o nosso trabalho Todos se dedicaram para apresentar Todos se dedicaram, enfim, todos, né? Quando eu falo não só professores, mas enfim todos os funcionários, enfim, né? Secretaria, cada um tem um pouquinho da nossa história aqui Alguma outra mensagem, professora? Ah, eu assim quero parabenizar todos da nossa escola, né? Estava conversando com a Sônia agora a respeito disso Que nós estamos felizes, né? Por esse dia tão especial com a participação também a visita dos alunos do ginásio que vieram aqui, né? Prestigiar o nosso trabalho E enfim, todos que estão aqui em nossa escola E agradecendo a você também, Ué, pela sua visita aqui em nossa escola Parabéns, sucesso! Obrigada! Do nosso lado é a professora Renata, né? Que está aqui do nosso lado, junto com a professora Meire Esse trabalho é importante com a dedicação de todos os alunos, né professora? Isso, é a dedicação dos alunos e o nosso objetivo é fazer o resgate histórico do nosso município Destacando a história vista de baixo, né? Realmente os pioneiros, as famílias que vieram para o nosso município E contribuíram para o desenvolvimento deles Isso foi buscado desde a igreja, os pioneiros, né? Como nós podemos observar aqui, famílias que fizeram história Então vocês procuraram lá de baixo, correram atrás para apresentar isso para a comunidade, né? Isso, aqui é só o início O nosso trabalho prossegue no próximo ano letivo Nós temos algumas famílias, temos as igrejas, no caso a católica, a assembleia Nós estamos também homenageando Mas tem muita coisa ainda a ser coletada e pesquisada no nosso município Que não tem registro histórico ainda Tá certo, e vocês sempre buscando essas informações e a comunidade ajudando também, né? A comunidade, participação total da comunidade, dos alunos, da família Este é um projeto que realmente incentiva a participação da população do nosso município Tá certo, professor, parabéns pelo trabalho, a senhora, os demais que fizeram parte desse trabalho, né? Os alunos Algum outro recado dos ouvintes da Rádio Colina? Queria agradecer a todos E quem não contribuiu, que tenha certeza que no próximo ano letivo Nós vamos precisar da ajuda de todos também para esta pesquisa que é contínua